Música Estamos aqui no Palácio dos Leões e acabamos de receber das mãos do governador Flavio Dino como também do secretário Rodrigo Lago, secretário da Agricultura Familiar do Estado do Maranhão essa grande patrulha agrícola que vai ajudar muito, ainda mais, os nossos agricultores de Timão estamos aqui com a presença também do presidente da Associação Ribeirinha, o senhor Joel Fernandes queremos aqui agradecer ao governo do estado por mais esse sentido, por mais essa fomentação e ajuda aos nossos agricultores de Timão que tanto precisam Estamos aqui hoje recebendo essa comitiva de Timão, liderada pelo amigo Jaconias mais um dia de entrega do programa Comida na Mesa, hoje foram 11 patrulhas mecanizadas uma delas beneficiando a Associação Ribeirinha em Timão para ajudar nossos agricultores, nossas agricultoras familiares de Timão a produzir cada vez mais e garantir comida na mesa da população